Os Telefonistas filhos e colaboradores, você tinha que assistir o anúncio na TV. Não brinca! Não é verdade, Márcia! Oi, pai! Por que temos que usar o atrasinho e você não? Meu corpo é danjado. Bruce Springsteen, o próprio nome da China. Quem é Bruce Springsteen? Deve ser um cara que me compreende. Você não sabe quem é o chefe? Ah, sempre! Pessoal, pai, você é o melhor cara que eu conheço. É por isso que foi no outro lado. Desculpa, eu tenho que juntar. Na frente das crianças! É, na frente das crianças. Você não para de falar, vocês podem perder? Você pode ficar passando por aquelas vozes ou mais diferentes? Não me passa! Não, 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 desculpa, eu quis dizer isso que eu gostaria. Ah, amor, amor, vocês vão ajudar? Sim, 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 sim. Eu estou gravado. Então, cara, eu quero passar uma coisa que eu não die com o meu parceiro. Vou acordar. Eu tô grado.